Eu estava aqui no estúdio esses dias organizando os pedais nessa estante aqui atrás E me dei conta que desde 2017 eu só tenho usado digital Eu tenho usado muito camper aqui nos meus shows, gravações e tal E esse monte de pedal que está aqui parado está fora de um pedalboard desde 2017 Então eu resolvi montar um pedalboard para usar aqui nos meus trabalhos, para usar aqui no estúdio, nas aulas Com os pedais que eu já tenho e eu queria compartilhar com vocês aí Esse processo das escolhas dos pedais, da montagem aqui Para ajudar vocês também que estão pensando em montar um pedalboard Então bora escolher os pedais Bom, eu estou aqui então com os pré-selecionados E pré-selecionados porque na verdade eles precisam caber neste board aqui, que é um board da Landscape Pedalboard não muito grande, então não vai caber todo mundo aqui Vamos decidir o que vai entrar E em primeiro lugar, para fazer essa escolha, eu pensei na ordem dos efeitos que eu costumo usar no meu pedalboard E nos tipos de som que eu toco, eu preciso de um som clean, de um som crunch, uma distorção principal ali um pouquinho mais forte Talvez um boost de volume que eu costumo usar E também modulação, delay e reverb Basicamente são essas as seções E eu vou começar aqui escolhendo então, de acordo com a ordem certa dos pedais Que é a ordem que eles vão no pedalboard Inclusive se você não sabe, eu vou deixar um vídeo aqui, tem um card aqui na tela ou o link na descrição De um vídeo que eu ensino a ordem correta dos pedais para você montar no seu pedalboard Então vamos começar aqui, o que seria a primeira opção para entrar no board Um afinador, eu escolhi esse Polytune Mini porque ele é um afinador bem pequeno, muito bom Eu tenho também um da Boss que é excelente, aquele TU3 se eu não me engano Mas esse aqui pelo tamanho vai ser o que vai entrar aqui no pedalboard Depois eu costumo ir para um compressor E compressor, eu estou aqui com esse Hammerhead da Cross Devices Vai rolar um review dele aqui no canal em breve E ele vai entrar como meu segundo pedal do board Saindo do compressor, eu costumo entrar no meu primeiro overdrive ali Que as pessoas chamam de primeiro estágio, um overdrive mais leve E para isso eu tenho alguns overdrives aqui Eu tenho o Tube Screamer, que é um pedal que eu já usei muito Eu uso ele também como Boost para empurrar com mais ganho BB Preamp, outro pedal excelente que eu já usei bastante O Tony Creamer da Tony Inc E desses três aqui, eu resolvi escolher o Tony Creamer Porque ele tem a opção já do Tube Screamer dentro dele Então ele é um pedal de Boost e também de Overdrive E ele tem essa opção de um som com uma característica Tube Screamer Claro que não é um clone do Tube Screamer Mas ele puxa para essa característica mais médio aqui E ele também tem uma opção BB Preamp aqui dentro Então acaba sendo esses dois pedais dentro de um Já uma forma de reduzir o meu pedalboard Então ao invés de colocar o BB Preamp e o Tube Screamer Eu coloco só esse cara aqui que ele já faz o papel dos dois Distorção principal eu usei por muito tempo o Bognor Red Mas eu também estou com esse Red Britton aqui Que é um outro pedal da Tony Inc E ele tem algumas características que me agradam bastante Assim de som, além de várias opções aqui De ter o BB Preamp também, o Angry Charlie Que é um pedal que eu gosto bastante Então ele tem algumas características, algumas possibilidades de timbres Que eu acho que vai se encaixar super bem aqui Para ficar com uma distorção só bem versátil Caso eu queira diferentes configurações Então eu acho que meu par de distorção vão ser esses dois caras aqui Aí depois das distorções eu costumo usar um boost de volume Eu gosto de ter um boost que aumente o meu volume na hora dos solos Eu tenho esse cara aqui que é um boost de volume da Custom Audio Esse pedal aqui é muito bom, é um boost bem clean Ele só serve para aumentar o volume mesmo na hora do solo Mas eu gosto demais dele Saindo do boost eu chego nas seções ali de modulações Eu pensei o que eu costumo mais usar Tudo isso aqui eu estou pensando o que me atenderia ao vivo E os efeitos que eu mais precisaria para um ao vivo por exemplo Seriam o Phaser para sons mais funkeados, cleans Eu acho bem legal, então esse Phaser 90 Ou um Chorus E eu quero muito usar esse Chorus aqui que é novo para mim Eu tenho um CE Chorus Ensemble da Boss que é excelente Mas esse aqui é novidade para mim Então entre esses dois eu estou achando que eu vou colocar o Chorus dessa vez Porque eu quero escolher uma só para caber também E aí entra a seção de Delay e Reverb Eu tenho esse Hall of Fame como Reverb Então ele tem muitas opções de Reverb da TC Electronics Então é um Reverb excelente E o Flashback Delay também Que para quem já conhece os pedais da TC É um pedal também excelente com vários tipos de Delay em um só E dessa forma eu tenho a minha seção de Clean, Overdrive, Distorção, Boost, Delay e Reverb Vamos descobrir agora se vai caber todo mundo aqui no pedalboard Uma coisa importante é deixar espaço para fonte E uma novidade que eu estou aqui também que eu não falei Já vou falar sobre qual fonte que eu vou usar Mas eu esqueci de falar desse cara aqui É o Orange Terror Stamp Que ele é um amplificador da Orange em formato de pedal Vai até rolar um review aqui desse amplificador no canal Inclusive se qualquer pedal daqui vocês quiserem review É só mandar aí nos comentários que eu vou atendendo os pedidos de vocês Mas esse cara aqui, usando ele no meu set, eu vou colocar ele aqui Eu não vou precisar de nenhum cabeçote, nenhum ampli Ele alimenta uma caixa, pode ser até uma 4 de 12 Então eu vou colocar ele nesse set para testar e ver qual é desse pedal aqui E aí vem o espaço para fonte Deixa eu pegar a fonte que eu vou usar e mostrar para vocês A fonte que eu escolhi para esse pedalboard é a IsoPower 7 E essa aqui é uma fonte da Landscape também, nacional Fonte excelente E essa fonte eu escolhi porque eu vou usar aqui pedais analógicos e pedais digitais E por conta dessa mistura dos dois aqui É importante ter uma fonte isolada Inclusive vocês sabem como escolher a fonte para o pedalboard de vocês? Na verdade você precisa saber qual é a fonte correta para alimentar os pedais Então se vocês não sabem aí, me conta aqui nos comentários Que aí eu faço esse vídeo específico para ensinar vocês E vocês escolherem a fonte certa para não queimar nenhum pedal nem nada Uma dica bem legal quando vocês forem colocar o pedal de vocês no pedalboard com velcro Não precisa usar muito velcro, mas quando vocês colocarem ele em cima Dá uma chacoalhada nele assim para o lado Que ele fixa bem e ele firme Então é a melhor forma dele não escapar A princípio coube todo mundo E aí vem a parte mais chata Que é cabear tudo, passar os cabos de força para ver se realmente os cabos vão chegar Eu como eu falei, eu estou aproveitando tudo que eu já tinha aqui no estúdio Então até os cabos de pedais eram os cabos do meu antigo pedalboard lá de 2017 Testei todos, estão todos funcionando Então vamos ver se eles conseguem unir todo mundo aqui E vamos ver o que vai dar Tudo conectado aqui então, deu tudo certo, não precisei modificar nenhum cabo Alguns detalhes sobre as conexões Eu liguei o Hammerhead, que é o compressor, em 18V na fonte da Landscape E todos os outros pedais em 9V Uma outra coisa também é que esse pedal aqui, o meu pedal de boost Ele acabou saindo do set Primeiro porque não ia caber Segundo porque esse amplificador da Orange Ele tem dois canais Então eu consigo usar um canal 1 no volume E o canal 2 em outro volume E ele serve como meu boost para a hora dos solos Inclusive é até estranho falar esse amplificador Porque é um pedal, mas é um amplificador Vai rolar um review dele, eu falo mais sobre ele Um outro detalhe interessante sobre esse Orange aqui É que ele tem Send Return Então o que eu fiz? Eu liguei meu compressor e os dois drives No input desse Ampli E no Send Return dele eu liguei Chorus, Delay e o Reverb Se você não sabe nada sobre Send Return Eu tenho um vídeo aqui no canal Vou deixar o card aí na tela também para você conferir E aí você entende lá por que a gente costuma ligar No Send Return alguns efeitos Mas então ficou essa a conexão Agora bora ligar na tomada e ver se tudo acende aqui E se sai som, se eu não errei nenhum input Nenhum output aqui Bora ver Come on A CIDADE NO BRASIL Show! Tudo funcionando, cabeamento Tudo certo, energia tudo certo, sem ruído E agora pra vocês conferirem Uma demonstração completa desse pedalboard Eu vou precisar microfonar o ampli Timbrar certinho, porque eu só conectei Os pedais do jeito que estavam ali Então pra fazer isso, o vídeo vai ficar muito longo Eu vou deixar pra um próximo vídeo Mas valeu você que chegou até aqui Espero que você tenha curtido, não deixa de conferir O próximo vídeo de demonstração desse pedalboard Se inscreve no canal Deixe seu curtir, seu comentário Se quiser review de algum pedal específico Deixe aí no comentário E tamo junto que agora eu vou me divertir ali Com o pedalboard novo Vamos que vamos, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!